Ronda, gira, roda A chave da partida, gruda nessa direção Tenha muita fé, conte com a sorte Esse chão do sul ou norte, está na palma das suas mãos Minha paixão é a estrada Meu caminhão, minha bolsada Por onde passo, fica a saudade A chuva ou o frio, minha casa é o Brasil E todas as cidades Ouço um motor batendo alto Os pneus cortam asfalto A paisagem, a natureza Vejo ao longe uma linda cascata Desço e entro nessa mão E refresco com a beleza Viva a vida, feito um passarinho Só que leva o meu ninho Para onde eu quiser E a foto no retrovisor Leva a minha linda flor Meu amor, minha mulher Minha paixão é a estrada Meu caminhão, minha bolsada Por onde passo, fica a saudade A chuva ou o frio, fica a saudade Minha paixão, minha casa é o Brasil E todas as cidades Minha paixão é a estrada Minha paixão, meu caminhão Meu caminhão, minha bolsada Por onde passo, fica a saudade A chuva ou no frio, minha casa é o Brasil E todas as cidades A chuva ou no frio, minha casa é o Brasil E todas as cidades Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo é boa alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, olho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regas do poçante Lobo da estrada, beira do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igual minha vida do peão Também tem saudade do seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, olho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regas do poçante Louco da estrada, beira do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igual minha vida do peão Também tem saudade do seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Minha vida é segurar as regas do poçante Minha vida é segurar as regas do poçante Louco da estrada, beira do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igual minha vida do peão Minha vida é igual minha vida do peão Também tem saudade do seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Nem bem amanhece o dia Tô na Rio, Bahia ou na BR3 Saudade queima, feito braça Que eu não vou em casa Vai fazer um mês Se a carga é perecível Eu faço o possível pra não atrasar Se bate o sono, paro em qualquer gosto Pra jogar uma água no rosto E acabar de chegar Algumas viagens Se eu não quiser voltar batendo lata Vou pegar uma carga pirata Tenho que fazer alguns pescoços Na quilometragem No painel eu sei que às vezes dobra Mais um pouco a mais que me sobra Faz a diferença no meu bolso Dirijo sempre com cuidado e o raio Tchau